Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, o líder dos Caçadores de Lenda Elite E hoje, mano, eu estou com os pequenos aprendizinhos Aprendi... não é você não, filho Não, eu já aprendi Será? Eu sei o que você tinha que aprender, já aprendeu Já aprendi Você já tava velho Foi alguns dias de educação, né? Ai, gurizes Bom, é o seguinte, rapaziada Estou aqui com os Caçadores de Lenda meninos que estão aqui, ó Ó O pessoalzinho, tipo assim, eles vêem a galera lá, né? E eles têm, tipo, o líder deles aqui, ó Esse aqui é como se fosse o Renato, que é o Cauê Cauã Mesma coisa Cauã com N, tudo não presta, é tudo... Não, eu não tenho N Não tem N? É tio Tio? Você é tio? Já? Parabéns, cara Obrigado Bom, é o Cauã, Léo Zera, que é o Matheus Acertei hoje? Acertou Claudinho, esse aqui eu não esqueço nunca, porque o nome do meu pai também é Claudio, então... Eu e o Bochecha Claudinho... Que coisa, mano? Eu e o Bochecha Claudinho, que faz a parte do Tiago Reis, né, cara? É bem parecido até Esse aqui também é bem parecido, que é o Renanzinho, né? Que o nome dele é Isaac 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 Mesma coisa, começa com I Não começa com I, não Começa Mas ele é com E Então, tá, e como é que é o meu nome? É Isaac? Como que é o nome dele? Meu nome, verdadeiro Nome verdadeiro É Boto? Não é, é Felipe Felipe, mano Você também não sabia, Claudinho Agora, ficar pulando o muro do colégio, jogando papel higiênico em cima... Quem foi que acertou o teu nome? Hã? Quem foi que acertou o teu nome? Eu Também, eu quero que acertou o genro, né? Ah, que genro? Ah, vai, vai Não, fui buscar no vídeo antigo É, amor, vai, genro Você vai ver, ô Renanzinho Você vai ter uma filha mulher ainda Você já não tem, né? Porque... Vou espalhar no pé É, cala tua boca, mano É, seguinte Bom, rapaziada Eu vou fazer um vídeo com vocês aqui E hoje vocês vão ter uma conquista Todos vocês Quem que é churrasco hoje? Eu Porque você não pode comer churrasco, viado Se for eu fazer churrasco pra você, eu tenho que matar um búfalo Viado, você come demais, mano Mas eu tô... Tem que amarrar ele Vocês querem o gordo no churrasco? Não Ai, ninguém quer você, viado Vocês querem o boto no churrasco? Sim Tudo puxa saco Vocês querem a Vivi no churrasco? Sim Não, não Não viu? A Vivi vai vir Bom, é o seguinte Então, vocês querem churrasco E eu tô pra fazer um churrasco pra vocês top hoje à noite Só que é o seguinte, mano O nome desse quadro aqui É caça ao anão Não é fácil É E também não é difícil Porque o anão tá mancando Não sei, ele dormiu com o gordinho Da noite Voltou com a coluna lascada Ele foi com o cachorrinho É, com o cachorrinho, pior Ele tá chamando de cachorro? Não Ah Ele foi com o cachorro Ele foi com o cachorro Bom, então é o seguinte, rapaziada Ó, eu vou botar uma GoPro no anão O anão vai se esconder Onde que vale? Essa parte da piscina aqui Essa casinha aqui A nossa casa ali Pra trás Só não pode ir pra lá dos carros Não pode Nem descer lá pra lá Pra lá dos carros Ele vai tá por aqui Não, atrás da casa vale A casa vale Isso, é Não pode descer Não quero que vocês desçam lá pra baixo, tá? Seguinte Valendo uma churrascada top pra vocês Esse tem tempo? Só que tem tempo Ó, o Lomba vai tá filmando Um sempre indo ali O outro indo aqui Ele vai tá junto com vocês Seguinte Pegou o anão Grita Peguei! Daí nós vamos lá Anão, eu tô torcendo por você Que eu não quero pagar churrasco Deixa pra mim Mas se eu ganhar Eu ganho de caça pra mim Não, se você ganhar Você vai ganhar Entendeu? Fechou Eu gostei disso Fechou Vai, vamos encar aí Vai Fechou Rapaziada Isso ainda é um teste, tá? Pros caçadores de energia Isso é um teste Então, Lomba Pode seguir aí Quem você quiser Quem você vai seguir primeiro Primeiro vamos esperar o Calvin sair, né? Bora, Calvin Um, peraí que eu não contei ainda Três, pode ir Tá bom Vai, Renan Ele anda rebolandinho, né? Já virou? Nós não temos vocês Aqueles popansudos da caixa, já viram? Que era tipo um escofrinho Não, tá aí ainda Eu achei que ele já tava se escondendo Já passou cinco minutos Peraí, Piaçadinho Virado pra lá Ah, vira pra lá, seus ladrões São ligeirinho, né, Cássio? Eu não vou, eu quero enrolar Não vou enrolar a brincadeira Não pode enrolar O seguinte, rapaziada O Calvin vai se esconder Nesse momento Vocês estão vendo já as imagens Onde ele tá indo Ô, Calvin Quando for, gritar adeus Vamos ver então Onde eu vou me esconder Aqui é muito fácil Tem coisa pra lá Tem coisa pra cá O que tu acha? Dentro da barraca, ó Vai ser muito fácil É variando churrasco Ali na casa, cadeia ali Será que ele não aguenta a comida? Eu não entro? Ali na comida ali, ó Eu não entro ali? Não, tá louco Ah, eu vou subir no mato então A turma e tampa Lé Aqui, ó Esse daqui, ó Eu tô de amarelo Aí eu deito aí O que você acha? Ou lá pra cima Naquele mato lá, ó O que você acha? Embaixo da piscina, sério também Às vezes ali eu não vim ver Embaixo da casa? É muito claro Dentro do carro Dentro do carro? É Vou, vou, vou Tem que curar Olha, vê se eles estão no mpk Você tá no mpk? Hã? Eu ia ter piscina de pé De um outro Tem que curar E aí, ó Tô dentro do carro Do pai deles Nem um bote sabe De que eu me escondi Bom, rapaziada Vocês podem ir Valendo um churrasco A partir de Agora vai Vão achando o anão Corre, rapaziada Corre Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Eu já ia pular aqui, certo? Tá difícil? Oi? Tá difícil? Tá quase terminando o tempo! É complicado, complicado! Tá nele! Falta quanto tempo aí, Lomba? Falta 7 minutos! Achei! 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 Dentro dos carros! Dentro dos carros! Dentro dos carros! Dentro dos carros! Acharam aqui e botou! Seguinte, galera! Não é só isso! Só achar, hein? A missão só acaba quando entregar o Calvin lá no boto! Tem que carregar! Tem que puxar! É! Força! Força! Onde que é? Força! Tem que fazer força, né? Aí é moda! Tá terminando o tempo! Terminando o tempo! Coloca! Eu vou levar por aqui! Vamos! Vamos! Bora! Levar o Calvin! Bora! Terminando o tempo! Falta 2 minutos! Tá acabando! Vai! Tá acabando o tempo! Bora! 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 que tá acabando o tempo! Tens! Tens! Nove! Oito, sete, seis, cinco, quatro. É isso aí. Um atrasado. Tô sim. Bom, eles conseguiram achar o anão. Foi difícil, na moral? Foi. Tá, mas uma pergunta, Boto. Esse prêmio aí vai ser individual, pra quem achou? Ou como achou e a equipe trouxe vai ser pra equipe? Não, como achou vai ser pra equipe. Pra equipe, vocês gostaram? Mas não vai ser agora, mas é pra ano que vem que eu vou vir de volta. Esse mês eu tô meio ruim, tá ligado? Não é nada que eu vou pagar. Não falou quando, né? Não falou quando que era. Cala a boca. Tô te ajudando, cara. Cala a boca. Tô te ajudando. Então, senhor, a gente vai fazer um churrasinho. Ó, lembrando o seguinte, parabéns pra vocês, vocês foram rápidos. Vocês agirem a equipe, que eu vi, um ia pra um lado, ia pro outro. Tá ligado? Você tá liderando bem o teu bando aí, mano. Tá ligado? E aí, ó. O que você achou? Como é que ele sonha? Fala a real. Mano, foi rápido. Eu pensei, nossa, vocês mandem moé pra achar aqui, pra olhar pro carro. Onde você tava? Dentro do carro do pai deles. Ele tava dentro do ônibus. Dentro do ônibus, escondido. Ó, Jô. Não calou eu. Mas isso aí, Lomba, se tá cansado, né? Porra, Cacá, como é essa pesada. Ele tá doido, né, Lleandro? Você é risada jovem? Lleandro tava rindo pra caralho, Lleandro. Quando você ia, ó, ó, ó. O que é? Coitado Lomba. Mas isso aí, rapaziada. Quando eles ganharam o churrasco, então, ó, vai sair um vídeo de churrasco. Ó, assim, tem alguma carne que vocês prendem uma diferença? Picanha. Nossa, você vai tantos anos que eu não sei o que é picanha, Lleandro. Costela, costela. Costela, ó, Lomba, costela. Quem que ele faz? Oi? Quem que ele faz? O que? Ele quer o quê? Ele é o Lleandro, é picanha. Picanha? Bom, rapaziada, a gente vai fazer assim um churrasco pra eles, fechou? Vamos fazer picanha de frango. Vou seguir no próximo vídeo de churrasco, bem topzeira, com meu pezinho suadinho. Nossa! Até o próximo vídeo. Fui!